Minha mãe me ensinou que é feio pegar as coisas dos outros. Meu pai me ensinou que é feio roubar as coisas dos outros. Meu pai me ensinou que usar droga faz mal. Eu respeito a Deus e a minha família. Lugar de ladrão é na cadeia. Meu Brasil não é vermelho, é verde e amarelo. Invadir a casa dos outros é muito feio. Escola é lugar de aprender só coisas boas. A minha mãe me disse que é preciso trabalhar para ter as coisas. Quem faz coisa errada tem que pagar por isso.